Olá, está começando o programa Inovação, o programa das boas ideias e do empreendedorismo. No programa de hoje vamos falar sobre coaching. Segundo os especialistas, o coaching pode transformar o seu mundo. Será mesmo? Você vai saber o que faz um coaching e como ele pode melhorar a sua vida pessoal e profissional. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a empresária e especialista em coaching Marina Mousse. Também com a gente, Wagner Fafá, na semana passada ele comandou um seminário que tinha o objetivo de revelar os caminhos que devem ser perseguidos para que uma ideia saia do projeto e chegue ao mercado. Você vai ver como foi esse seminário. E ainda o quadro Momento do Inventor, com as boas e loucas ideias que fazem sucesso na internet. O programa Inovação já está no ar. Foi dada a largada para a 11ª edição do Prêmio Inóveis. Sobre esse prêmio a gente já falou algumas vezes aqui no ano passado. É o prêmio que destaca as inovações que surgem no serviço público, melhorando a vida do contribuinte. É uma iniciativa muito legal e que tem como tema esse ano as práticas inovadoras que sejam sustentáveis. A frase diz, a fonte da inovação transforma tudo. Esse é o tema central. Até hoje, nas 10 edições passadas, já foram inscritos 1.700 projetos, dos quais 183 foram premiados e incorporados ao serviço público aqui do Estado. O Prêmio Inóveis é uma referência nacional. Portanto, servidor público, a oportunidade está aí e mãos à obra. E agora passo a conversar com Marina Mus, que é empresária e especialista em coaching. Também com a gente, Wagner Fafá, do Instituto Brasileiro de Inovação. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. É um prazer. O coaching é um conceito que vem sendo cada vez mais citado, mais incorporado à vida empresarial e até à vida pessoal, como a gente já tinha falado. Explica para a gente, então, o que significa o coaching? Torinho, o coaching é um processo de mudanças, de quebra de crenças, de tudo aquilo que te limita, que de alguma forma não te deixa chegar aos objetivos a serem trabalhados. Ou seja, é um processo de mudança interna muito forte. Uma coisa de autoconhecimento? Sim. Esse é um dos principais fatores do processo de coaching. O que a gente desenvolve com o coaching, que é o nosso cliente que recebe? O coaching. O coaching, exatamente. O coaching é quem dá. O coaching é quem recebe. O primeiro foco do coaching é observar tudo aquilo que limita o coaching a chegar ao seu objetivo. E trabalhar essas crenças limitantes, esses sabotadores. E isso está muito ligado ao autoconhecimento. Sabotadores que você fala é o quê? São os problemas que a própria pessoa coloca? Normalmente, sim. Chega lá, sei lá. Sim, sim, sim. São os limitadores que você cria internamente. Exemplo. Exemplo. Você acha que você não consegue falar em público. Você tem isso como uma verdade para você. Mas por que você não consegue falar em público? Mas a pessoa tentou e não conseguiu mesmo. Por isso que ela concluiu que não consegue. E aí, exatamente, um coach vai desenvolver com você essa habilidade, já que isso passa a ser algo importante, talvez na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. Então, o coaching, ele vai descobrindo quais são as limitações que você tem ou que você se coloca. Sim. Então, tem um efeito muito realmente próximo da psicologia, então, né? Na verdade, não. A psicologia, a terapia, ela trabalha voltado ao passado, né? E o coach, ele trabalha da ação, do presente para o futuro. Ou seja, são duas coisas completamente diferentes. O psicólogo ou o terapeuta, ele vai trabalhar o passado, uma série de coisas que vieram de traumas, enfim, tudo aquilo que pode ter limitado por outros motivos. E aí, se um coach percebe que o coach tem essas limitações, de forma ética, ele deve direcionar isso a um terapeuta, a um profissional que esteja capacitado a dar esse tipo de tratamento a ele. O coach, ele trabalha em cima de crenças limitantes, mas que não sejam de traumas. Crenças verdades que você mesmo instituiu para você, ou de alguma forma, através também da tua criação, do meio onde você cresceu, que te limitam e que você precisa realmente superar, você merece superar para chegar aos objetivos que você tem. Seja pessoal ou profissional. Eu vou botar o Wagner, Fafá, nessa conversa aqui. Fafá, os inventores, o Fafá é um líder do movimento dos inventores independentes, né, Fafá? Os inventores, de certa maneira, têm algumas dificuldades para alcançar o mercado. Será que é o caso do coaching? Você acha que é o que os inventores podem precisar? Na realidade, inclusive no evento da semana passada, eu convidei a Marina para fazer uma sessão de coaching com os inventores, porque é muito difícil, aqueles limitadores, aqueles inimigos, entendo, ah, não vai dar certo. Esse não vai dar certo, para alguns é motivadores, mas para outros o cara se mata um processo criativo, quando falam não vai dar certo. E se a pessoa não estiver bem preparada, se ela não tiver uma boa estrutura para aguentar esse não vai dar certo, deixa para lá. Quer dizer, me parece que tem uma ligação muito forte com a questão da inovação, com esse movimento pela inovação, né? Sim. E aí, interessante o que ele falou, né, da pessoa já criar e estabelecer de que não vai dar certo. Ou seja, ela vai desenvolver todo o projeto dela imaginando que no fim não vai dar certo. Então, ela já está colocando um limitador no processo. Ela mesmo está colocando uma barreira. Ela mesmo já está colocando uma barreira. Então, são esses os sabotadores internos que nós colocamos. Crenças limitantes são todos os ensinamentos que você vai tendo ao desenvolvimento decorrer da tua faixa de criança, adolescente até a vida adulta, seja vindo dos teus pais, seja da cultura onde você está inserido, que de fato te limitam a chegar onde você precisa chegar e merece chegar. Me explica, Marina, como é que, quais são as etapas? Você pega uma pessoa lá que quer fazer uma, é uma sessão que fala de coaching, é um curso, uma sessão, né? Sim, uma sessão. Uma sessão, um pequeno empreendedor que quer encontrar a forma dele atuar, quais são as etapas ou que tipos de coaching podem existir? Bom, o primeiro ponto é você entender com o teu coaching qual é o objetivo dele. No caso, exemplo, uma das áreas mais faladas atualmente do coaching que é o executive coaching, que está direcionado ao desenvolvimento para a área profissional, inclusive dentro do que o Fafá falou, que ele tem lá o grupo de pessoas que trabalham com inovação, mas que muitas das vezes não consegue chegar ao objetivo porque já se limitam por algum motivo, por alguma crença. O primeiro ponto é você entender o que ele está buscando, aonde ele está e aonde ele quer chegar. E aí o coach, ele vai fazer essa ponte, ele vai entender o que está limitando esse coach chegar a esse objetivo e quais são as habilidades comportamentais e os conhecimentos que ele precisa desenvolver para chegar ao objetivo final. E o interessante do coaching é que é diferente de consultoria. O consultor, ele te diz o que fazer. O coach, ele não te diz o que fazer. Até porque ele precisa que você esteja 100% responsável, comprometido para chegar ao objetivo que você tem. E isso só acontece quando você define o que você precisa fazer. Ou seja, o coach, através de perguntas poderosas, que é uma das principais ferramentas que o coach utiliza, ele vai fazendo o coach entrar numa reflexão profunda do que limita e ao mesmo tempo entendendo no que ele precisa investir e no que ele precisa desenvolver para chegar ao local. Agora, a ferramenta é só a conversa? Não seria só a conversa. Ou tem algum exercício, questionário? Sim, existem alguns questionários, existem alguns exercícios que aí vai depender do coach aplicando o processo, dependendo da necessidade do coach. Mas, uma das situações também que a gente utiliza bastante são tarefas. Tarefas em que o próprio coach diz o que vai, se propõe ao que vai fazer durante o processo de coach. Então, normalmente as sessões acontecem em intervalos de uma semana, quinzenais, não ultrapassando isso para que haja uma continuidade. E aí, você juntamente com o teu coach, você estabelece através de perguntas poderosas, ele entende o que ele precisa fazer e desenvolver naquele período para chegar. Daqui a pouquinho vou perguntar o que são essas perguntas poderosas e perguntar também uma coisa que o telespectador com certeza está se perguntando, quanto custa? Será que é caro uma sessão de coaching? Bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, voltamos com essa dupla aqui no estúdio e vamos ver como foi o segundo seminário estadual de inovação. Voltamos já já. O programa Inovação já está de volta. Eu lembro como você pode garantir a sua presença e a sua opinião aqui no programa. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação arroba recordnewses.com.br Pelo facebook.com barra recordnews.es Pelo twitter.com barra recordnews.es Pelo whatsapp 027 99927 6943 ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23. Como fazer uma boa ideia chegar ao mercado e ter sucesso? Esse foi o tema do segundo seminário estadual de inovação que aconteceu na semana passada na Federação das Indústrias do Espírito Santo. No auditório, os pesquisadores estavam concentrados. Muitas ideias foram apresentadas e os inventores não perdiam nada. Da ideia ao mercado. Esse foi o tema do segundo seminário estadual de inovação. Aqui, os pesquisadores trocaram experiências e as novas ideias puderam ganhar orientação e investidores para chegar ao mercado de trabalho. É bacana ter a ideia, mas existem algumas ferramentas de mercado, que são as leis de mercado. É marketing, é propaganda, é como você vai colocar uma roupa nessa invenção. Como você vai colocar esse setor produtivo, que tipo de embalagem você vai colocar, você vai ter que ter licenciamento, certificação. Então é um caminho muito longo. Então é muito burocrático. Então o inventor acaba ficando no meio do caminho. Na verdade, a questão do inventor hoje é ter essas ferramentas de apoio que estão, as subvenções, para poder chegar ao mercado com mais facilidade. Foi pensando nisso que Leandro participou do evento. Ele e o pai têm uma marcenaria e o rapaz teve a ideia de, ao invés de usar o MDF, uma mistura de madeira prensada, usar o ACM, alumínio composto, que é muito utilizado na construção civil para a confecção dos móveis. A ideia deu certo. Os móveis já são comercializados no Estado, mas Leandro quer mais, expandir para todo o Brasil. Além das ideias que já estão sendo expostas aqui nesse evento, a gente vê a oportunidade de encontrar investidores para a nossa ideia e trazendo esse nosso método de trabalho de uma forma massificada, industrializada e elevada para todo o território nacional. Neu César é inspiração para os novos inventores. Em 15 anos de pesquisas, ele inventou uma solução biológica que extermina o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O vídeo mostra o primeiro teste público feito mês passado em um valão a céu aberto e um depósito de pneus na Grande Vitória. No teste, a solução orgânica teve 100% de aproveitamento. Hoje, a invenção capixaba já possui reconhecimento nacional e vai começar a ser aplicado pelo governo federal no país. Nós iniciamos com essa formulação uma vez que a minha filha pegou uma contaminação de uma areia e nós descobrimos o que era. Fizemos os ensaios ali para ver qual tipo de contaminação e logo depois nós viemos descobrir as contaminações que estavam ali e nós começamos a aplicar esse trabalho. Eu abandonei meu trabalho, então, meu serviço e passei a pesquisar somente isso. E hoje nós temos a Ceptec Ambiental, que é o produto patenteado, registrado na Anvisa e com todas as legislações ambientais. O governo do estado também participou do seminário. A subsecretária de Ciência e Tecnologia conta quais projetos o governo tem para incentivar os novos inventores. Atualmente, a gente está estudando, dentro da FAPS, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa aqui do estado, alguma viabilidade de a gente dar algum prêmio para esses inventores independentes. A gente vê o que pode ser aproveitado pelo mercado. Então, o que a gente quer fazer como governo? É mostrar algumas possibilidades que a gente tem. E promovendo algum prêmio via fundação, a gente consegue colocar, ajudar a que essa tecnologia chegue ao mercado. Wagner Fafá, o auditório lotado foi um sucesso. Parabéns, hein? É, terça-feira passada, nós conseguimos reunir academia, poder público e setor produtivo. É isso que o inventor precisa. Que ele seja ouvido, que as pessoas ouçam o que eles estão a apresentar. E fizeram a reivindicação. A próxima vez, eles querem colocar esse pessoal sentado na plateia e eles querem entrar lá na frente apresentando as ideias deles. Certo, certo. Mas é realmente uma oportunidade de troca de experiência muito boa, né? A gente percebe pela vontade, pelo desejo das pessoas ali em procurarem saber quais são os atalhos, quais são os caminhos para chegar lá. Eu vejo aquilo como um aprendizado. Eles têm mais para ensinar do que para aprender. Então, a lição que eles dão para a gente de persistência, de vida, é quase um coach. É verdade. E lembrando que o programa Inovação recebeu uma placa lá pelo primeiro ano, né? Eu falo que hoje, como foi dito, o programa Inovação é a voz do inventor brasileiro. A voz do inventor brasileiro. Mariana, então eu deixei duas perguntas do último bloco para esse, do primeiro bloco para esse, que era a questão do custo, não é verdade? E as perguntas poderosas que você falou com tanta ênfase, que perguntas poderosas são essas? Bom, primeiramente, só é importante a gente colocar que é um investimento, na verdade. Quando uma pessoa, um profissional, define contratar um coach, ele está fazendo um investimento. Existem várias pesquisas que comprovam a efetividade do processo de coach. Exatamente porque ele trabalha mudanças fortemente comportamentais. E essas mudanças, elas geram um resultado muito poderoso no dia a dia da pessoa. São mudanças pessoais também, né? Também, também. Mudanças de comportamento, né? Tudo aquilo que pode te limitar a chegar a um objetivo maior. E se observa várias, né? Existem pessoas que utilizam a energia dela de forma errada, direcionando para uma coisa que ela não tem autonomia e em que ela não vai mudar. E quando ela, de fato, precisa dela, ela não tem. Tá. E aí, então, quer dizer, é um investimento, mas você não vai fugir da pergunta qual o valor que se cobra em média para um trabalho como esse. Bom, isso varia muito, Torinho. Um profissional hoje, iniciando carreira, ele vai cobrar em torno de 2 mil reais por 10 sessões. Mas existem, em casos de até 100 mil dólares, uma única sessão. Que são os profissionais que estão, na maioria das vezes, no mercado norte-americano, em que a cultura coaching é muito comum. No mínimo, 48% das empresas utilizam o coaching lá. E numa situação dessa, uma sessão pode ser aquela sessão arrebatadora, né? Sim, a intenção é essa. Já iniciar mudando algumas coisas. E já que falamos em arrebatadora, quais são as perguntas poderosas? As perguntas poderosas, elas levam o coaching a uma reflexão muito forte. Normalmente, as perguntas são... a gente esquece o porquê, porque o porquê te remete a uma justificativa. São sempre perguntas abertas, nunca perguntas fechadas. E normalmente estão em para quê, como, quando, como você vai fazer, como você vai colocar isso em prática, em quanto tempo nós vamos ter esse resultado. Porque, conforme eu expliquei, o coaching, ele não aconselha o coaching. Ele simplesmente faz, ele extrai do coaching, como ele vai fazer para chegar ao objetivo final. Ou seja, ele é um facilitador. Exatamente. Ele é um apoiador. Ok, então. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta tem o momento do inventor e a louca história de uma volta ao mundo num barco que vira bicicleta. Programa Inovação, volta já. Programa Inovação já está de volta. E a gente começa esse bloco com um caso curioso que chamou a atenção do Capixaba na semana passada. Um iraniano que está dando a volta ao mundo passou por Vitória. Mas não é isso que chama a atenção. O meio de transporte dele é que despertou a curiosidade geral. Um barco que vira bicicleta. Você já viu algo parecido com este barco? Ou seria um veículo? Na verdade, é uma mistura dos dois. Este barco-bicicleta foi construído por Ebrahim Ematini. Um iraniano naturalizado holandês que está dando a volta ao mundo navegando e pedalando. É isso mesmo. Eu comecei a planejar isso há três anos. Eu pedalava e queria dar a volta ao mundo. Então, construí o barco-bicicleta. A aventura começou na Holanda em novembro do ano passado. De lá, ele foi para a África. Atravessou o Oceano Atlântico e, depois de 68 dias, chegou no Nordeste Brasileiro. Ele passou por várias capitais até desembarcar em Vitória. Nos vídeos feitos por ele, dá para ter a noção do tamanho do desafio. Para onde se olha, se vê apenas o mar. Neste outro vídeo, ele diz... No mar, você nunca está sozinho. E o que se vê debaixo d'água são muitos peixes. Até mesmo uma tartaruga acompanhou o iraniano pelo Atlântico. Ele conta que, no caminho, passou por tempestades e a única coisa que fez foi rezar. No litoral do Nordeste, tubarões tentaram virar o seu barco, mas ele saiu ileso. A ideia de dar a volta ao mundo impressiona não só pela grandiosidade, mas também pela ousadia. O barco construído por ele parece simples. Tem um pedal, um guidão e é dentro desse compartimento que ele dorme e se protege. Com o painel solar, ele consegue energia para o GPS e para um telefone por satélite, em caso de emergência. Eu vendi meu carro, minha casa e esse barco-bicicleta é tudo que eu tenho. Para a viagem, ele contou com a ajuda de patrocinadores. Mas, entre os adesivos, um chamou a atenção. Vai, Corinthians? Me disseram que os torcedores do Corinthians são loucos e dão a vida pelo time. E para fazer o que eu estou fazendo, tem que ser um pouco louco. Quando for a São Paulo, quero assistir uma partida. Na capital capixaba, o aventureiro aproveita a sua experiência para dar palestras em escolas. Aos pequenos, ele ensinou a nunca desistir dos seus sonhos. Não desistir dos seus sonhos, seguir em frente, com qualquer barreira que te atrapalhar, seguir em frente. O barco-bicicleta chamou a atenção dos alunos, que foram à loucura ao ver o iraniano pedalando. Quando o Embraim chega na cidade, a aventura não acaba. É dentro do barco-bicicleta que ele se locomove pela cidade. Depois de vitória, Embraim segue pedalando para o Rio de Janeiro, São Paulo, e depois vai para a Argentina, Chile e Peru, onde vai pedalar no Oceano Pacífico, um mundo sem fronteiras e uma aventura sem fim. É mesmo uma história muito legal. E agora vamos ao momento do inventor. A gente viu aí nessa reportagem o barco que vira bicicleta. E agora você vai ver uma bicicleta que vira lavadora de roupas. Já imaginou? Isso aí é a criatividade a respeito da... ajudando na economia de energia, né? Ele não tinha como gerar... de repente não tinha energia para gerar aí. Mas explica para a gente aí, Fafa. Lavadora é o quê? Aquele tanque ali atrás? É o tanque que está ligado. Lá atrás tem a catraca, né? Está ligado na corrente, ela pedala e faz girar lá dentro o sistema de... O tambor. O tambor, né? Está dentro do tambor. Quer dizer, que é o mesmo princípio de uma máquina de lavar normal. O princípio da máquina de lavar. Só que a energia elétrica, ela gera uma energia mecânica ali. E é uma pessoa que ainda está estudando, olha lá. É, aproveita, faz exercício. Está ali a coroa da bicicleta e ela está pedalando lá. Faz exercício, economiza energia, ainda pode aproveitar para estudar. Muito legal, né? Criatividade. E o segundo vídeo é a mala-armário. Vamos ver. Essa é em época de... época moderna, né? A gente não tem muito tempo de ter as coisas. Para quem viaja muito, né? Para quem viaja muito. E a mala chega em casa, já vira o armário. É o seu armário. Tranquilo, trabalha, estuda, depois vai embora lá. Guarda as coisas. Esse é o protótipo, né? O protótipo, mas é um troço que a gente tem que ver até onde vai a criatividade do ser humano. Olha lá. Aí quer viajar, tira as coisas. No caso do colégio também, né? Você pode... você bota as coisas ali, o material, já deixa em casa para o próximo instante. E a facilidade de transportar. É, é. Bem interessante. E trazendo a ficção para a vida real, vamos conhecer o skate voador. Esse aí o Fafá ficou apaixonado, né, Vavá? Eu, quando eu vi o filme De Volta para o Futuro 2, eu falei, ah, isso é só em cinema. Ele tinha um skate que ele planava, né? Então, está aí. Através de gravidade ou magnetismo, ele simplesmente não encosta no chão, ele consegue planar. Você deve estar na fase do protótipo também, ele já está usando. Eu sempre falo que a ficção científica é um ensaio do que vai ter daqui a alguns anos. Ah, existem vários exemplos, né? Vários exemplos. Desde os Jetsons, né? Os Jetsons. A própria, o filme jornal das estrelas, quando eles aplicaram aquela injeção sem agulha, todo mundo aplica hoje. Então, é, realmente a ficção científica é um ensaio do futuro. É um inspirador, né? É um inspirador. Marina, qual o seu vídeo preferido desses três que você assistiu aí? Eu achei bastante interessante o da Mala Armário. A Mala Armário. É, exatamente. Mulher executivo, mulher que viaja muito. Exatamente. Como eu vivo viajando, estou sempre viajando, é sempre um grande desafio, sabe? Reduzir ao máximo para estar com a malinha ali na mão, para baixo e para cima. E chega no hotel, não precisa esvaziar a mala. Nossa, perfeito, né? Eleva a mala e tem a mesinha para escrever ainda. Então, é a mesinha que a gente viu o rapaz na rua, né? Achei bastante interessante. Bacana. Bem, sobre o coaching, o recado final é seu. Por que eu recomendo o coach? Porque, realmente, ele trabalha profundamente nas pessoas e, efetivamente, traz os resultados. Isso, várias pesquisas já comprovam. Existem várias áreas do coach, mas as principais que são o executive coach voltado para a vida profissional, o life coach, que trabalha as quatro áreas da vida, onde você precisa desenvolver para ter uma vida mais equilibrada, com mais benefícios. E também o leader coach, que tem sido muito falado atualmente, exatamente porque o líder faz toda a diferença no meio em que ele está. Através de ferramentas coach, liderar de forma congruente, de forma exemplar e que, ao mesmo tempo, extraia os melhores resultados de pessoas. Entendendo que pessoas estão ligadas a todo o processo para chegar ao resultado final. Quem quiser alguma informação extra, tem algum site que as pessoas possam buscar? Eu disponibilizo o meu site, que é cdhcoaching.com.br. Lá, a pessoa vai obter mais informações a respeito do processo de coaching e todos os benefícios que ele traz, não somente pessoal, mas também para equipes, empresarial. Ok. Marina, obrigado aí pelas informações sobre coaching. Obrigado por sua presença aqui. Wagner Fafá, muito obrigado também, mais uma vez. Parabéns pelo seu evento. Eu queria parabenizar mais uma vez o grande mestre Torinho pelo um ano de programa, né? Programa nosso, como você sempre fala, programa nosso. Estamos aqui há um ano trazendo o que tem de melhor em termos de inovação e conhecimento do nosso estado. E agradecer ao público, né, que está sempre com a gente aí nessa jornada de um ano e que espero que continue com a gente, sempre atendendo a nossa chamada. Vamos inovar juntos? Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho